O primeiro episódio da 11ª temporada de Chicago Fire estreou e com ele vimos algumas narrativas sendo resolvidas ao mesmo tempo em que outras eram criadas. O episódio de estreia, além de nos mostrar que o Quartel 51 continua a ser apresentado como o tipo de família que ele realmente é, vimos que alguns de seus membros estavam faltando, mas onde quer que estejam, eles ainda são uma família e sempre serão. E neste vídeo iremos discutir um pouco sobre tudo o que aconteceu durante esse primeiro episódio, ao mesmo tempo em que trarei alguns questionamentos e opiniões sobre os acontecimentos. Então continue assistindo ao vídeo, mas antes não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião sobre o episódio de estreia de Chicago Fire e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros fãs da franquia Chicago. O episódio de estreia foi certeiro em logo estabelecer o final do relacionamento entre a paramédica Brett e o Capitão Casey. E essa sem dúvida foi uma decisão que me deixou surpresa, pois eu realmente acreditei que eles iriam estender esse relacionamento de longa distância do casal. Pelo menos foi isso que o episódio deixou claro no início e considerando como as coisas tinham terminado lá no último episódio de Chicago Fire, da última temporada. Então eu curti que eles já liberaram a Brett para jogo, caso eles precisem, né? Porém é uma pena em relação à história do casal, mas sem dúvida era o melhor para a narrativa da série continuar fluindo, já que o ator Jeff Spencer não está mais no elenco de Chicago Fire. E eu até aprecio o muito tempo que eles fizeram esse relacionamento durar e que o Casey teve esse tipo de presença distante durante grande parte da última temporada. E também tivemos uma boa construção do porquê a Brett resolveu fazer aquela ligação difícil para o Casey, após a visita do seu ex-noivo, o Kyle. Mas certamente muitos fãs ficaram tristes com o término do casal, já que o relacionamento amoroso deles foi criado entre temporadas. E quando o casal finalmente se comprometeu, o que naquele momento parecia um único caminho para contar histórias, considerando aí toda a trajetória dos personagens e a saída da Gabi Dawson. Mas toda a história que havia sido planejada para o Brett e o Casey acabou indo para o ralo, quando o Jeff Spencer decidiu sair da série, fazendo com que o casal que a série tinha acabado de formar nunca conseguissem estar totalmente juntos, o que de certa forma paralisou a narrativa da história. E os roteiristas, como eu falei, até tentaram mantê-los juntos à distância e até trouxeram o Casey aí para o final da décima temporada. Mas parece que havia maneiras melhores de escrevê-los após a partida do Jesse, do que apenas arrastá-lo aí até o final da temporada. E o episódio de estreia da nova temporada serviu apenas para encerrar esse relacionamento, mesmo que uma porta ainda tenha sido deixada em aberto, sem qualquer tipo de promessa, é claro. E embora seja verdade que os relacionamentos de longa distância sejam difíceis, e que as histórias da Brett no ano passado envolveram principalmente ela triste e ou olhando para um telefone, também havia opções que os colocavam juntos fora da tela e todos felizes, ou pelo menos negociando aí essa relação. E gente, eu realmente acredito que Chicago Fire tentou aí ser uma série de conforto, e de muitas maneiras eles conseguiram fazer isso, mas será difícil argumentar sobre isso com os fãs do casal do Casey e da Brett. E agora só nos resta esperar o que a série planejou ir para o futuro da Sylvie e Brett. E algo que me estressou bastante nesse episódio foi a pressa aí do roteiro e resolver uma cena, que por meses criou expectativas e ansiedade nos fãs, ter sido aí montada e feita de forma grosseira e rápida demais para o entendimento de quem assistia. E eu não digo isso como se eu esperasse que algo acontecesse com a Stella e o Severide na lua de mel deles, não levando em conta aí que o Severide não está sozinho mais, e que os seus problemas não são apenas dele, são da Stella também. E eu senti que as ações do Severide no início do episódio foram resolvidas aí da mesma maneira que antes, e aí um certo terror em perceber que ele fez isso, e a Stella quase acabou sendo morta. E a série ainda tentou mascarar isso, mesmo que tenha sido ele quem colocou a Stella em perigo em primeiro lugar, ou pelo menos ele não fez aí o suficiente para evitar que ela não fosse prejudicada. Então eu senti que o episódio de estreia da 11ª temporada de Chicago Fire começou com um estrondo, ao continuarmos aí exatamente de onde paramos, com alguém misterioso chegando à cabana enquanto a Stella e o Kelly estão em lua de mel. E esse foi aí um começo cheio de ação, e é o tipo de abertura que deixaria qualquer um aí sem fôlego. Mas infelizmente Chicago Fire preferiu resolver a cena final do último episódio de forma bastante rápida, mesmo que com todo aquele suspense acumulado durante muito tempo. Então eu acho que assim como eu, muitos outros fãs ficaram decepcionados, com o fato de tudo ter terminado em apenas alguns poucos minutos, mesmo que tenhamos visto aí os dois personagens entrando em ação juntos, e vendo o Severide atacar alguém aí com uma lança de pesca. Por outro lado, o Severide se comprometeu a ser melhor aí nesse mesmo episódio, porém não dá pra negar que a Stella nunca esperou perfeição da parte dele, mas que ela queria que ele só tentasse se comunicar, pra que ele soubesse que ela estará lá com ele, assim como ele estará lá para ela. E a boa notícia é que essa trama não terminou com o Severide prendendo esse criminoso, e os policiais aparecendo, pois o Severide permaneceu afetado durante todo o episódio. E ele está determinado a garantir que a tal toupeira que foi encontrada no departamento de polícia de Chicago, receba o que merece. E essas decisões que ele toma a seguir no episódio, foram as mais emocionantes que vimos o personagem tomar em muito tempo. E foi uma ótima atuação do ator. E vê aí que o seu desespero e o fato de que no que ele se meteu, agora também afeta a Stella, e está quase trazendo aí uma nova versão do personagem Kelly Severide. E eu também tenho a sensação de que a coisa toda vai voltar para assombrá-lo no futuro, já que os seus esforços, né, pra fazer com que a toupeira seja descoberta, acabou resultando em perder um amigo no departamento de polícia, como afirmou aí o detetive pra ele. E enquanto esse rolê acontecia, nós vimos a Stella Kidd brilhando como tenente. O que devo ressaltar é que realmente a melhor coisa desse episódio foi isso. E ainda tivemos a chegada de um novo bombeiro ao Quartel 51, o que fará com que a Stella realmente demonstre a sua liderança. E a série rapidamente revela que o personagem Mason se foi, e que o novo bombeiro que está se juntando à equipe é alguém do passado da Stella. E o nome dele é Sam Carver. E aparentemente eles não se davam bem na época da academia. E mesmo a Stella indo contra, o Bolden insistiu que o novo bombeiro ficasse, o que significa que a Stella terá que fazer isso aí funcionar. E ela já começa trabalhando nisso, convidando ele aí pra ir ao Mollis. E assim abrindo caminho, né, pra uma conversa franca e sincera entre os dois. E durante um chamado, né, ela fez questão de testá-lo pra ver como ele lida com o fato dela estar no comando. E sem mencionar que a maneira como ela enfrenta o Bolden com todas as suas justificativas realmente se destacaram no episódio. Já que o Bolden não curtiu aí o fato dela ter afastado o Sam durante o chamado. E a Stella não apenas explicou o seu raciocínio claramente para o Bolden, como ela disse que aquela era a hora do Bolden confiar nela e deixar que ela lhe dere a sua equipe. E por último, mas não menos importante, temos de falar sobre a Violet e o Hawkins. E como vimos, a Violet e a Brett estavam aí se solidarizando com seus problemas de relacionamento com a Violet insegura sobre exatamente o que deu errado no dela. E a questão é que ela não tem ideia do que o Hawkins fez por ela, mesmo que isso prejudicasse profissionalmente. E nós já sabíamos que a Violet estava sofrendo porque ela fez aí uma imagem em sua cabeça sobre o pior cenário. E o Hawkins estava sofrendo porque ele se esforçou mais aí por Violet e ela não parecia se importar com isso. Mas o que estava faltando no relacionamento deles e tem sido aí um padrão recorrente para os dois é apenas a falta de comunicação. E esses dois nunca tiveram um problema grande o suficiente para que eles não conseguissem nem se falar. E embora tenham levado aí algum tempo, eles encontraram uma maneira de discutir os seus problemas como adultos e enfrentá-los juntos, já que mais tarde no episódio tudo isso foi resolvido graças ao Galo, que colocou a felicidade da Violet acima de qualquer sentimento que ele possa ter por ela. E isso então levou a Violet de volta aos braços do chefe Hawkins, mas deixando Violet e Galo com uma amizade que podemos ver sendo explorada mais à frente. Porém, agora vem um novo momento no relacionamento desses dois, já que agora eles são um casal real e os seus problemas não serão mais sobre se eles deveriam estar juntos ou não. E agora virá aí as outras questões, né, como lidar com amigos e familiares, lidar aí com para onde esse relacionamento deles irá, qual será aí o próximo passo desse casal. E a parte dessa trama que eu mais gostei em ver foi o fato de que foi o Galo quem acabou ajudando a remediar aí o conflito entre o casal. E eu devo dizer que eu quero ver também mais da amizade que se desenvolveu entre o Galo, o Ritter e a Violet. E especialmente a maneira aí como o Galo e a Violet conseguiram ter esse tipo de relacionamento considerando aí o passado romântico deles. Especialmente agora, depois do Bombeiro ter deixado de lado alguns dos seus próprios sentimentos para que a Violet encontrasse a felicidade novamente. E quanto a vocês, o que vocês acharam desse início de temporada? Comentem suas opiniões sobre o episódio aqui nos comentários, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros fãs da franquia Chicago. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho